Vai, vai tristeza E traz felicidade Vai, 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 vai tristeza Sua saudade Te mando embora em nome, em nome, em nome, em nome E Jesus Esse nome tem poder e traz felicidade Alguém que escreveu e deixou na lembrança Quem canta seus malias espanta Eu ouço alguém dizer Mas enquanto a gente olha o mal vai embora Depois a gente canta o hino da vitória Porque no nome de Jesus tem poder Vai, vai, vai tristeza Sua saudade Te mando embora em nome, em nome, em nome Em nome de Jesus Este nome tem poder e traz felicidade Vai, 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 vai tristeza Sua saudade Te mando embora em nome, em nome, em nome Em nome de Jesus Este nome tem poder e traz felicidade A tristeza não se vence Só em pensamento Só em pensamento Calado, triste ou em silêncio Não, não é assim Quando a tristeza volta Eu faço uma oração Depois eu canto uma canção E ela não tem, não tem lugar Dentro de mim Vai, 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 vai tristeza Sua saudade Te mando embora em nome, em nome, em nome, em nome De Jesus Este nome tem poder e traz felicidade Vai, 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 vai tristeza Sua saudade Te mando embora em nome, em nome, em nome Te mando embora em nome, em nome, em nome De Jesus Este nome tem poder e traz felicidade Sua saudade, vai, vai, vai tristeza Sua saudade Te mando embora em nome, em nome, em nome Em nome de Jesus Este nome tem poder e traz felicidade Esse nome tem poder e traz felicidade Sua saudade, vai, vai, vai tristeza Sua saudade Te mando embora em nome, em nome, em nome De Jesus Este nome tem poder e traz felicidade 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 Felicidade